Voltei e olha gente, nesse dia que eu fiz a entrevista com o João, eu aproveitei e fiz uma reunião muito bacana no almoço com o nosso querido vice-prefeito Demetrio Vilagra e também com o Rui Rabelo, nosso secretário da Indústria Comércio e Turismo. Então nesse programa eu vou mostrar uma entrevista com o Demetrio que fala dessa segunda gestão do Dr. Hélio, de algumas prioridades que o governo tem para continuar nesse segundo mandato e terminar o governo com essa aprovação fantástica que o Dr. Hélio vem tendo. Então a partir de agora com todos vocês, Demetrio Vilagra. Popstation, oferecimento, Line Produções. Olha, a partir de agora tenho a felicidade de entrevistar nosso prefeito em exercício, Demetrio Vilagra. Tudo bom, Demetrio? Tudo bom. Prazer aqui falar com você, né? Obrigado. Olha, e a gente está num almoço muito saudável aqui na Tratoria Lélis, na Lélis Tratoria. E eu peguei já o Demetrio, já que estamos almoçando, falei, Demetrio, vamos dar informação para a população. Eu estava conversando aqui em off, mas estamos já no segundo mandato do Dr. Hélio, do governo Dr. Hélio. Como que funciona? Você estava me explicando como que funciona, Demetrio, o governo. No primeiro mandato existem algumas prioridades, no segundo existe um novo reposicionamento. No primeiro governo Dr. Hélio, Campinas tinha demandas reprimidas de adecta. Nós precisávamos de uma rodoviária, de um hospital novo. O túnel tinha 20 anos fechado, um déficit grande de 14 mil crianças fora das escolas infantis. Mas, enfim, nós precisávamos trabalhar no primeiro governo com um programa de governo. Aí construímos rodoviária, hospitais, pronto-socorro, postos de saúde, creches, habitação. E no segundo governo nós fizemos um plano de metas. O que é isso? O Dr. Hélio propôs dar um melhor atendimento à população de Campinas, que precisa de saúde, a parte de educação, a parte de saneamento, a parte social. E isso que temos feito. E eu acho que tem agradado a população de Campinas, né? Hoje ele tem uma aceitação acima de 80%. Eu creio que daqui a dois anos nós vamos entregar a Campinas, com todas essas demandas reprimidas, a população de Campinas tem certeza... É uma cidade equilibrada. Equilibrada. Hoje Campinas é a cidade que mais cria emprego fora das grandes capitais. Olha, para terminar a entrevista com o Demetro, que você sabe que o canal do Popstation está aberto para o governo, além de representar a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, a Cooperação Internacional, Porta Bela estou representando o governo. Fazemos um trabalho para essas secretarias mais ativos, mas você sabe que o Popstation é nosso. Estamos aqui para informar a população. Só para terminar, eu fico muito feliz de ver, por exemplo, nós hoje estamos aqui numa casa, um empreendimento novo na cidade, no setor gastronômico. O nosso festival gastronômico vem aí, vamos estar mostrando isso tudo para vocês. Mas esse empreendimento, por exemplo, Leles, assim como tantos outros indústrias e por aí vai, Campinas vem atraindo cada vez mais negócios. Nós temos o turismo de negócio muito forte e somos uma referência no país pela malha viária, por tudo isso. A parte econômica da cidade cresceu muito. Hoje eu li no jornal que, em termos de emprego, nesse último ano, Campinas está batendo recorde de emprego. Como que vocês cuidam dessa parte vital, que é a parte econômica? O que vocês têm de planejamento daqui para frente? Então, Douglas, essa questão do emprego. O doutor, ele criou uma secretaria de trabalho e renda e colocou o Sebastião Arcanza, uma pessoa que tinha uma experiência no meio sindical, foi vereador, deputado, e ele fez um trabalho muito bom relacionado com o governo do estado, governo federal. Isso aí trouxe como resultado. Hoje, Campinas é a cidade que mais produz emprego no Brasil. Nós temos uma lista de 815 vagas no comércio que a gente não preenche. Então, as Campinas vêm trazendo com toda essa pujança. Nós temos recebido as empresas de alta qualidade aqui, que estão lá no Brasil. O nosso espaço lá no Ciatec 1 e 2 já foi preenchido. Nós estamos procurando agora espaço para montar o Ciatec 3. Queremos trazer o ETAV para cá. Recentemente, trouxemos toda a parte de operação do Santander, um investimento de 600 milhões de euros. O Brasil já é a oitava economia capitalista do mundo. Caminha para ser a quinta. Eu tenho certeza que Campinas tem contribuído com isso. E como, meu amigo? Olha, só me resta agradecer mais uma vez a presença do Demetrius. Parabenizar você, doutor Helio e todo o governo, que vem fazendo realmente um grande trabalho. A aprovação do público diz isso. E a gente está muito feliz, muito contente. E principalmente em saber que toda vez que eu converso com o Demetrius, ele está sempre à disposição, a qualquer momento, para nos ceder as informações. Para que você aí na sua casa saiba de tudo aquilo que está acontecendo, de bom no nosso governo. Obrigado, Demetrius. Obrigado, e sempre à disposição, tá bom? Pop Station. Oferecimento. Onodera Nova Campinas. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final, então, de mais um Pop Station. Mas antes de ir embora, minha última dica para todos vocês. Ok? Vocês sabem que Campinas faz parte das cidades mais importantes em termos de gastronomia no Brasil. E esse ano, ela entra pela primeira vez numa edição do Restaurante Week. Um evento muito legal, que começou lá em Nova York, ganhou São Paulo e agora temos também em Campinas. Então, olha, de 21 de março a 3 de abril, você vai entrar no site www.restauranteweek.com.br, vê os estabelecimentos que estão participando e aí você vai ter um show de gastronomia. Olha, no almoço, a entrada, prato principal e a sobremesa, R$ 29,90. E na janta, entrada, prato principal e a sobremesa, R$ 39,90. Então, eu tenho certeza que em termos gastronômicos, de 21 de março a 3 de abril, nós aqui da região não temos nada para nos queixar com o Restaurante Week, ok? Gente, o programa de hoje chegou realmente ao final, mas não tem nada não. Eu sempre falo, se preocupa você aí na sua casa, porque sábado que vem, às 11 horas da manhã, estou de volta com muito mais Pop Station. Então, fiquem com Deus e até lá. Tchau! Pop Station. A gente sabe o que você quer. Eurobike Audi A gente sabe o que você quer. 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 A gente sabe o que você quer.